e entender cada vez mais como que se dá essa teoria da aprendizagem. Vamos lá! Na tela nós temos aí Semana da Didática. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cairo Pontes. Sou professor, obviamente, professor universitário, professor do Instituto Federal do Ceará. Fui aprovado em algumas seleções, fui aprovado no concurso público de São Gonçalo também. Enfim, então, já estou nessa trajetória há algum tempo. Fui professor de creche, de educação infantil, ensino fundamental. Hoje também de ensino médio. Já tem uma bagagem pra conseguir, enfim, compartilhar experiências e com isso ajudar pessoas também a alcançar esse sonho de ingressar no concurso público, tá? Vamos pra tela! Teorias da aprendizagem. Nosso dia 4 da Semana da Didática. O que é que nós temos nessas teorias? As teorias da aprendizagem, elas vão se resumir a essas três perguntas. Como o indivíduo aprende? De onde vem o conhecimento? De onde vem a inteligência? Muitos autores vão falar sobre esses elementos, tá? De formas variadas, com várias teorias. Então, cada autor vai trazer a sua concepção de aprendizagem, de inteligência, de conhecimento. Portanto, as que mais aparecem nessas provas são essas quatro teorias. Teoria empirista, teoria racionalista, teoria humanista, teoria interacionista. Presta atenção. Estou trazendo pra você esses quatro nomes. Mas, a teoria empirista, ela também tem outros nomes. Teoria racionalista tem outros nomes. Você tem que conhecer os sinônimos, porque elas podem aparecer na sua prova e você vai saber que está se tratando exatamente dessa teoria. E quais são esses nomes, né? Você pode estar perguntando aí. Os nomes, ó. Como é que pode vir na teoria empirista? Presta atenção. Anota aí no seu caderno. Pega a sua caneta aí pra você anotar e não perder essa informação. A teoria empirista, ela pode vir também como teoria ambientalista, teoria comportamentalista, behaviorista. Poxa, são quatro nomes. Behaviorismo, empirismo, comportamentalismo, ambientalismo. Todas são a mesma coisa. Certo? Vamos pra frente. E o que é essa teoria empirista? A teoria empirista entende que o conhecimento vem de fora para dentro. O que é que isso tem a ver? O empirismo se baseia nas experiências, no ambiente. O ambiente influencia na aprendizagem. O ambiente influencia na inteligência do indivíduo. Ou seja, de fora para dentro. As experiências que o indivíduo tem, né? Ao conhecer pessoas, experiência na escola, na família, experiência com viagens. Tudo isso influencia pra que ele aprenda alguma coisa. Tudo isso influencia pra que ele construa a sua inteligência. Ou seja, o empirismo se baseia na experiência. Tem alguns autores que vão participar dessa teoria empirista, que é Skinner, Pavlov, e tantos outros que também vão explicar o que é essa teoria. Um outro detalhe, a teoria empirista acredita a partir de um autor, que é John Luke, na tábua rasa. O que é isso? O indivíduo é como se fosse um folha em branco. Você pega uma folha em branco pra ilustrar. Tá aqui o indivíduo. Vamos pegar uma folha em branco aqui pra gente fazer esse movimento. Tá aqui a folha. Imagina que ela tá em branco, tá? E aí pra esse indivíduo ser formado, construir a sua inteligência, o que é que vai acontecer? Ele vai começar, a partir dessas experiências com o meio ambiente, a construir a sua inteligência. Então a gente começa a colocar anotações aqui, como tá sendo na folha, tá? E essa folha, essas anotações, são os conhecimentos que ele vai adquirindo a partir dessas experiências. Então, tábua rasa, folha em branco, tudo isso baseado no pensamento de John Luke, que influencia também na teoria empirista. E o Skinner, Pavlov e Watson são autores que vão falar sobre os comportamentos, o comportamento humano. E esse comportamento vai se modificando através dessas experiências. Então, eles são autores comportamentalistas, que vão explicar exatamente o comportamento humano através do ambiente dessas experiências. Então, fechamos o empirismo, certo? Vamos pra teoria racionalista. A teoria racionalista, ela também tem alguns nomes diferentes que podem aparecer na sua prova. Ela pode aparecer como teoria inatista, teoria racionalista. Vai aparecer também como uma teoria que se baseia exatamente na genética e na teoria dos dons. Presta atenção, ó. A teoria racionalista, ela vai explicar dois elementos de aprendizagem. Um deles, genética. O indivíduo já tem uma inteligência a partir da sua genética. Ou seja, se seu pai e sua mãe eram pessoas muito inteligentes, isso quer dizer que esse indivíduo também vai ser inteligente. Ou seja, e se o pai e a mãe são inteligentes, isso quer dizer que os avós também eram inteligentes. Então, nós temos uma cadeia aí, várias pessoas, né? Uma árvore genealógica que vai me trazendo, vai determinando essa inteligência. Então, um outro nome para essa teoria, gente, determinista. Por quê? Está determinando alguma coisa. Então, determinista, racionalista, inatista. Então, tudo isso pode aparecer na sua prova, certo? E, ao outro lado, nós temos a teoria dos dons. A teoria dos dons, ela explica que o conhecimento vem de Deus. Deus dá condições ao homem de aprender, de ser inteligente. Então, a questão do dom, ela se baseia na fé, no que vem de Deus, naquilo que vem de cima, né? E existe uma outra perspectiva de racionalista, que vem de René Descartes, que fala da razão. O indivíduo aprende através da razão, da sua inteligência, da parte cognitiva. E René Descartes fala também sobre corpo e alma. Então, é importante ficar atento a isso, tá? Racionalista, René Descartes, fala sobre corpo e alma, sobre razão, sobre dúvida. E tantas questões que a gente vai discutir também nas questões mais à frente. Vamos para a humanista. A humanista, gente, o autor que vai fundamentar é Carl Rogers. Ele explica exatamente que o conhecimento provém do homem. O centro é o homem. Então, essas teorias, quando vão surgindo, elas vão sempre discordando da outra. Então, racionalista, discordo da empirista. Porque racionalista ou vem da genética ou vem dos dons. E se for de René Descartes, ela tem relação com a razão. Ou seja, o ambiente não vai influenciar nesse aprendizado. Porém, na empirista, o ambiente vai influenciar no aprendizado. Então, racionalista não tem nada a ver com o empirista. Na verdade, é o contrário. Ela discorda da empirista. E a humanista também discorda da racionalista. Por quê? Porque ela fala que o homem é o centro do processo. Que o homem tem condições de escolher. Que o homem é o cara que, de fato, vai escolher o que é que ele vai aprender. A inteligência se baseia nesse homem. Ela discorda da questão de que Deus contribui com a teoria dos dons. Então, é uma teoria à parte. Que vai pensar apenas nessa questão do humanista. Ela só tem esse nome, tá? Não tem outro nome. Então, é simples de compreender. A outra teoria interacionista. Para a gente fechar essas teorias. A interacionista, ela vai se basear, vai pegar um pouco de tudo, tá? Ela acredita que Deus contribui na teoria dos dons. Ela acredita que o ambiente influencia. Mas também acredita na razão, na parte cognitiva. Então, ela pega tudo. E a interacionista, gente, ela também tem outros nomes. Ela pode ser sócio-histórica, sócio-cultural. A partir disso, você consegue entender que os nomes que vão aparecendo vão se tratando dessa teoria. E tem alguns outros. E essa teoria interacionista, ela vai dar base a esse sócio-interacionismo, sócio-histórico, sócio-cultural. Que é a teoria de Vygotsky. E, no outro lado, vai falar sobre o construtivismo. Que é a teoria que fala Piaget, Valon. Que já é outra concepção. Mas que vem do interacionismo. Então, tem o interacionismo aqui na base. E dele, nós vamos ter construtivismo. E abaixo, sócio-construtivismo, sócio-histórico, sócio-cultural. Tudo isso como elementos que vão perpassar e ser construídos a partir da teoria interacionista. Ok? Vamos lá. É o seguinte. Para quem chegou agora, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Gleciane. Boa tarde, Kaline. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo elogio. Participe conosco também desse momento. Quem chegou agora, já chega dando like. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para você não perder os conteúdos. E com isso, você conseguir ter uma bagagem muito boa para as suas provas, para a sua formação profissional. E continuar acompanhando o nosso trabalho. Vem muita coisa pela frente. Muitos projetos, muitas aulas, muito conteúdo sendo gravado. E a gente está sempre melhorando também o nosso equipamento. Estamos investindo nisso. Nós temos aqui luz. Nós temos luz em cima. Nós temos o hang light. Tem todo um cenário para ajudar nessa aprendizagem. Então, esses elementos são propositais para que você consiga aprender melhor. Não é só chegar aqui e jogar conteúdo. Tem toda a fundamentação, tem todo o elemento por trás de tudo isso, tá? Então, já deixa o like, tá bom? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e chegar a mais pessoas. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ok? Vamos para frente. Vamos resolver questões agora para a gente entender como que se dá na prática. Eu vou sair da tela para que a gente consiga ler todo o texto e compreender direitinho, tá? Para não atrapalhar. Vamos lá. Nessa primeira questão, ela vai passar exatamente pelos dois autores que nós acabamos de falar. Vygotsky, que é sócio-interacionista, sócio-construtivista, sócio-histórico, sócio-cultural. E o Valon, que é construtivista. Ou seja, eles têm pensamentos diferentes. Vamos ficar atentos aí para não errar essa questão, tá bom? E a própria questão vai falar sobre isso. Vygotsky e Valon construíram suas teorias sobre o desenvolvimento infantil partindo da mesma concepção de ser humano e de realidade. Compreendendo que a relação com a realidade se dá por mediações que permitem ao indivíduo ser transformado pela natureza e esta, por sua vez, ser por ele transformada. Contudo, eles se diferenciam naquilo que consideram a primeira mediação nessa relação. Diante dessa afirmação, atribua V para o que for verdadeiro e F para o que for falso no que diz respeito às teorias de Vygotsky e Valon. Presta atenção para você não errar, para você não perder essa questão. Vamos lá. Primeiro item. Para Vygotsky, a primeira mediação é a linguagem, enquanto para Valon é a emoção, considerada por ele uma linguagem anterior à própria linguagem, a primeira forma de comunicação. Gente, Vygotsky fala sobre linguagem. É um dos elementos que o indivíduo tem para se comunicar, para interagir, para se desenvolver. Ou seja, de fato, a primeira mediação para Vygotsky é a linguagem. E para Valon, já é o contrário. A primeira mediação é a emoção. Então, o item está correto. Para Valon, primeiro vem a emoção e depois vem a linguagem. Então, se você entender o que é que pensa o autor, você consegue acertar o item. Vygotsky, linguagem. A partir dessa linguagem, ele vai ter o seu desenvolvimento, suas interações. Que linguagem é essa? A linguagem corporal, a linguagem verbal. Porque a partir dessa linguagem, o indivíduo vai ter interações, conseguir se comunicar. Já a Valon, não. Valon falou o contrário. É uma outra concepção, um outro pensamento. O primeiro é a emoção. Então, faça no seu quadro de anotações aí essa diferenciação, para que você consiga acertar a questão. Então, o item verdadeiro. Vamos para o segundo. Valon interessava-se em conhecer a relação entre pensamento e linguagem. Compreendendo que ambos estão conectados e que evoluem dinamicamente com o desenvolvimento global dos indivíduos. Gente, está errado. O primeiro item já está falando que Valon não entende que eles estão conectados. Pelo contrário. Se o primeiro já está verdadeiro, o segundo vai estar falso. Valon não se interessava em conhecer essa relação dessa forma. Ele não compreendia que ambos estavam conectados. Pelo contrário. Primeiro vem a emoção. Depois vem a linguagem. Depois que vêm esses outros elementos. Então, evoluir dinamicamente está fora. Nada disso. Tá bom? Vamos para a frente. Já temos o item falso. VF. Vamos para a frente. Vygotsky identificou as primeiras manifestações afetivas do ser humano. Suas características e grande complexidade no decorrer do desenvolvimento. Assim como suas múltiplas relações com outras atividades psíquicas. E tem que estar errado. E tem que estar errado. Não faz sentido. Quando Vygotsky vai falar sobre linguagem, sobre interações. Ele está falando exatamente sobre linguagem. E não sobre a parte afetiva, a parte emocional. Quem fala isso é o próprio Valon. Então, não faz sentido falar sobre atividades psíquicas, que tem a ver com a psique, a emoção, a alma, o pensamento, se quem fala isso é Valon. Então, ele trocou ali o nome do autor, certo? Então, o item está falso. E vamos ver o último. Valon afirma que a afetividade desempenha um papel fundamental na constituição e no funcionamento da inteligência, determinando os interesses e necessidades individuais. Perfeito, corretíssimo, por quê? Exatamente por causa da afetividade. É a afetividade que vai desempenhar esse papel fundamental nessa constituição. Ou seja, tudo que retratar a questão da afetividade, se baseando na inteligência, o Valon vai estar falando. Então, o item está correto. E nós temos aí o item D de dado como item correto. VF, FV. Ficou claro para todo mundo essas concepções de pensamento de cada autor? Coloca no chat aí, tá? Se você entendeu, se tem dúvidas, se você achou difícil. Mas eu expliquei lá no começo. Gente, as teorias da aprendizagem, de fato, elas são complexas. E é o conteúdo mais difícil. Mas dá para aprender, dá para acompanhar. Se você fizer várias leituras, assistir vídeo-aulas, fazer curso, se necessário. E também resolver questões. É assim que a gente estuda para concurso. É assim que a gente se prepara. Vamos para frente. Segunda questão, que vai tratar também sobre teoria da aprendizagem, racionalista e empirista. Que nós vimos lá no primeiro slide, que vai tratar de uma maneira diferente sobre essas concepções. Ok? Vamos lá. O século XVII caracterizou-se pela busca de método para a filosofia, ciência e religião. Então, nesse contexto, encontramos duas tendências filosóficas que se opuseram em relação à produção do conhecimento. A tendência racionalista, cuja principal influência vem do filósofo Descartes. Lembra Descartes que eu falei para vocês? Gente, a racionalista vai falar sobre a genética, teorias dos dons e René Descartes, que também traz uma concepção dentro dessa teoria. E a tendência empirista, representada por Bacon e Luke. Então, ele apresenta duas tendências. Tendência racionalista, tendência empirista. E ainda a questão foi muito boa, foi muito legal para falar os autores que representam essas tendências. E aí, continuando. Essas correntes influenciam a pedagogia até os dias de hoje. Diante desse contexto, estabeleça a relação entre essas tendências e suas respectivas características. Opa, vamos lá. Gente, a própria questão, ela ajuda muito quando ela traz o nome do autor para fundamentar a tendência. Porque isso ajuda demais. Porque às vezes você não lembra de alguma característica da tendência. Mas, quando você relaciona o autor a um tipo de conhecimento que ele produz, você já vai conseguir acertar alguns itens. Baseado nisso. Então, bora lá no primeiro item. Os pensadores que faziam parte dessa corrente eram chamados de céticos. Pois duvidavam que fosse possível conhecer somente através da razão. Então, presta atenção. Só até esse ponto final, a gente já pode ter uma noção de que item ele está falando. De qual tendência ele está falando. A racionalista, gente, se baseia em quê? Na razão. Se baseia na razão. Se baseia na genética. Se baseia na teoria dos dons. Ou seja, falou de razão. Falou dessa concepção. Você já sabe que é racionalista. Porém, a questão está falando que eles duvidavam que fosse possível conhecer somente através da razão. E ainda vai trazer alguns elementos lá embaixo. Em última instância, duvidavam até da possibilidade de que houvesse qualquer conhecimento verdadeiro. E que tudo o que sabemos não passa de percepções sensoriais. Opa! O que é a percepção sensorial? É o que vem do sentir. O indivíduo vai tocar. Vai experimentar. Vai vivenciar. Qual é a teoria que fala sobre a experimentação? Sobre a vivência? Sobre a experiência? É a empirista. Então, esse item é dois. É a empirista. É a empirista que se baseia nas percepções sensoriais. Nas variáveis, das impressões da pessoa, a partir da experiência, de tudo o que ela vive. Então, olha aqui pra mim. Tem que estar claro pra você que a empirista se baseia na experiência. Empirismo, experiência. Vivência. Tudo aquilo que o indivíduo vivencia na sua rotina. Através da escola, através da faculdade, de um passeio, da família. Enfim, de tantas coisas que nós vivemos, vivenciamos. É isso que faz com que o indivíduo aprenda. Portanto, a empirista vai se basear na percepção sensorial, gente. Que vem do sentir. E essa percepção sensorial, a gente estuda muito na educação infantil, na pedagogia, na psicomotricidade, na questão do brincar, quando a criança pega o objeto, pra ela tocar no objeto e tentar entender o que é que ele faz. Dentro de casa mesmo, ela pega, às vezes, um copo, uma colher. Ela não entende o que é que faz esse objeto ainda. Então, ela vai experimentar. Vai vivenciar, vai bater, vai jogar, às vezes quebra. Enfim, tudo isso pra entender o que é que faz esse objeto. Isso faz parte do conhecimento. A experiência. Por isso que nós precisamos deixar que essa criança se desenvolva. experimente. A gente não pode ficar reprimindo o movimento da criança. Ela vai experimentar pra entender e aprender com isso. Portanto, o empirismo se baseia exatamente nesse elemento. Voltando pra tela. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Dois. Vamos pro segundo. O conhecimento só começa a ser concretizado a partir da experiência sensível como resultado da modificação da mente por meio dos sentidos. Mais uma vez, ele fala dos sentidos. E pela reflexão determinada, pela percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. Ou seja, a alma vai ter uma percepção daquilo que nela ocorre com o que? Com experiências, com vivências, com sensações, com emoções, sentimentos, interações. Tudo isso por meio dos sentidos. E como é que eu sinto alguma coisa? Quando eu experimento. Quando eu vivencio. Mais uma vez, é empirista. Porque se baseia exatamente nas sensações. Tá pegando as palavras-chave? Sentidos. Percepção sensorial. Impressões. Experiência sensível. Olha essas palavras. Esses termos te ajudam a resolver a questão. Te ajudam a explicar que, de fato, vem do empirismo. Empirista. Ok? Muito simples, tá? 2 e 2. Vamos pra frente. Olha aí. O pensamento deverá ser conduzido metodicamente para encontrar os critérios que permitirão estabelecer algo como verdadeiro. Presta atenção. Isso aí é um tanto quanto complexo. Mas, dá pra entender. Olha aqui pra mim. Quando o René Descartes vai falar sobre essas concepções de aprendizado, enfim. Ele utiliza, gente, um conceito que se chama dúvida metódica. Que, inclusive, vai aparecer no próximo item. E essa dúvida metódica, ela é exatamente esse elemento que o René Descartes utiliza para se relacionar com o mundo e tudo que dele faz parte. Então, o que é que ele quer dizer? Para que ele tenha certeza das coisas, ele utiliza a dúvida como método para, de fato, ter esse elemento concreto. Então, tipo assim, a dúvida que ele fala, ele utiliza a dúvida não para ter dúvida, mas ele utiliza a dúvida para conhecer a verdade. Ele tem dúvida para entender que, de fato, aquilo existe. Mas, ele parte do pressuposto de que nada existe, de que nada é verdadeiro, de que, de fato, tem que duvidar. Não dá para afirmar algo como certo. Ele precisa, primeiro, ter essa dúvida metódica para, depois, explorar e conhecer aquilo de verdade. Depois que ele tem essa dúvida, é que ele confirma se aquilo é verdadeiro ou não. Então, ele parte desse pressuposto. Porém, a partir disso é que a gente consegue resolver essa questão, tá? Então, bora lá, voltando para a tela. Voltando para a tela. Então, quando ele fala do pensamento ser conduzido metodicamente, e para encontrar os critérios que permitirão estabelecer o como verdadeiro, é exatamente a racionalista que vem de René Descartes, certo? Tanto que a questão fala que é de Descartes. Ela deixa claro isso, ó. De novo, ó. A tendência racionalista, cuja principal influência, vem de filósofo René Descartes. E o filósofo, o quê, gente? O filósofo, ele pensa, reflete. E toda essa contribuição de fazer algumas reflexões, faz com que esse indivíduo pense sobre isso. Tenha dúvida com relação a muitas coisas. Então, aqui é um. Próximo item. Utiliza o recurso da dúvida metódica, que deve mover o homem em direção ao conhecimento. Falou em dúvida metódica, você vai lembrar de quem? René Descartes também. Acabamos de falar sobre isso. Então, dúvida metódica, para que ele entenda que esse homem vai ser movido através dessa dúvida para o conhecimento. Então, também é um. E, por fim, o homem é definido como um ser bipartido, dividido em corpo e alma. O corpo pertence à natureza e obedece a ela. É uma estrutura mecânica e funcional semelhante em todos os indivíduos. Já a alma é o lugar do intelecto e da individualidade. Perfeito. Também René Descartes. René Descartes vai falar exatamente sobre o conceito de corpo e alma. que o corpo é essa estrutura, essa parte orgânica, biológica, que está no mundo, que nós estamos aqui. Então, nós somos corpo, mas também somos alma para René Descartes. Mas a alma, ela está dentro dessa concepção de inteligência, de cognição, de intelecto, que vem lá da psique. E é a alma que vai se encontrar com a entidade superior. É a alma que vai para o céu, ou para o inferno, e não o corpo. Para René Descartes é isso. A alma é que vai se encontrar com essa entidade superior. Então, o corpo é apenas uma matéria. E a alma é esse lugar da intelectualidade, da aprendizagem, da individualidade, porque a alma é única, a alma é sua, a alma é particular. Então, é nessa concepção que ele acredita. Por isso, que o último item também é um, racionalista, porque é o que pensa René Descartes. Ok? Então, se a gente for analisar tudo, ficou 2, 2, 1, 1, sendo o item correto, item C. C de casa. Muito bem. Gente, está complexo, está difícil, como é que vocês estão acompanhando esse conteúdo? Eu avisei que era um conteúdo mais complicadinho, não é? Então, me avisa aqui no chat, se você está entendendo, se está dando para acompanhar, está ficando claro esse conteúdo para vocês. É óbvio que este momento apenas, ele não vai, é, te falar tudo que é necessário para entender essas teorias. Você precisa estudar mais, praticar mais, porém, eu preciso entender se vocês estão conseguindo acompanhar, acompanhar o conteúdo, e entender essa base. Vocês já viram que essas teorias aparecem nas provas, e essa questão que eu trouxe é um nível elevado. Então, já trouxe um nível, assim, mais alto, nível federal, para que vocês entendam, logo pelo mais difícil. Por quê? Quando você consegue resolver o mais difícil, quando vier uma questão mais simples, você vai conseguir resolver com mais facilidade, você vai acertar, você vai ver a questão antes, ah, já está dominado, já sei, tranquilo, você não vai ter dúvida com relação à questão, e vai conseguir avançar. Então, o nível, ele fica variando, de intermediário para elevado, para que você entenda que essas questões, elas vão vir com o nível mais alto, para que você treine, para que você aprenda. Tudo isso, é, também proposital, porque eu quero levar essa qualidade para vocês. a gente ficar sempre nas questões mais fáceis, quando vier uma desse nível, que é mais complicada, que é cheia de conceitos, você fica na dúvida, e a questão é, não ter dúvida, não tenha dúvida na questão, resolva aquilo que você sabe, não sabe, vai para frente, não adianta ficar perdendo tempo, ficar pensando, estou ali, não espera cair do céu, gente, vai caminhando, porque o tempo é precioso na prova, certo? Amanhã andou mais dicas, vamos para frente, para a gente dar continuidade na próxima, questão, presta atenção. Terceira, eita, essa questão, ela vai pegar todas as abordagens, que nós vimos lá atrás, comportamentalista, humanista, cognitivista, e sociocultural, presta atenção, para que você consiga acertar também, e com isso, ter o êxito, na sua prova, no seu resultado, vamos lá. de acordo com cada teoria proposta ou abordagem do processo de ensino e aprendizagem, as dimensões da prática educativa inerentes a esse processo, tais como planejamento, metodologia e avaliação, são constituídas de modo a corresponder às proposições contidas das diferentes abordagens, estabeleça a relação entre as abordagens abaixo apresentadas e metodologia de ensino. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é importante ter um entendimento sobre teoria, proposta, abordagem, porque a questão, ela traz vários nomes, tá certo? E às vezes, ela não fala o autor, ela não diz que é, especificamente, falando sobre aquelas teorias que nós apresentamos, enfim, você vai precisar ler os itens para entender. Essa questão especificamente, ela vai trazer uma concepção de Mizukami. Quem é Mizukami? É uma autora que escreve sobre as abordagens, as abordagens de ensino, e no livro ela vai trazer exatamente essas abordagens que estão aí na questão. Então, é importante ter essa percepção, tá? que existem as abordagens, existem as teorias de como o indivíduo vai aprender, e existem as abordagens que vão explicar também, de uma outra forma, como o indivíduo aprende. Então, é preciso conhecer esses autores também, que vão apresentar essas concepções de ensino. Então, Mizukami, ela traz o seu livro, da ensino, as abordagens do processo, exatamente essas abordagens, tá? Vamos lá, vamos para frente, primeiro item, vamos dar uma olhada. Presta atenção, tem muitas coisas que aparecem, lá nas teorias iniciais, que nós apresentamos, que, é, tem essa similaridade aqui também, para, a autora, tá? Para Mizukami. Então, vamos lá, quando você lê esse item, você, poxa, eu não sei qual é, eu não tenho noção nenhuma, de fato, que é isso, mas, quando tratar, gente, de operações, noções, a gente vai lembrar sempre do cognitivo, onde que nós processamos as operações, no cérebro, na cognição, as operações matemáticas, nós podemos, as noções, de espaço, as noções, do todo, isso vem da cognição, e a outra coisa, a abordagem fala do perfil de pesquisador, e o pesquisador, ele vai ter exatamente, essa concepção, de ser alguém, que utiliza a cognição, para questionar um problema, para pensar sobre uma, uma hipótese, que pode ter, esse problema, uma metodologia, então, tudo isso está baseado, na abordagem, cognitivista, cognitivista, falou de noções, operações, perfil de pesquisador, você vai lembrar, sempre de cognitivista, sempre, sempre ficar de olho, nas palavras-chave, porque elas vão ajudar muito, a resolver as questões, certo? Mas, digamos que você não saiba, esse item, ah, não sei, não estou lembrando, não conheço, nunca ouvi falar sobre isso, vamos para frente, mas vamos imaginar, que nós não respondemos essa, tá? Vamos lá, a relação pedagógica, entre professor e aluno, deve desenvolver um clima de liberdade, para o aprender, permitindo ao aluno, fazer escolhas responsáveis, quanto a sua capacidade, de se autodirigir, com a teoria, lá atrás, que fala sobre, o homem, o indivíduo, o aluno, como sempre o processo, de escolher a sua aprendizagem, de escolher o que é que ele quer, de escolher, é quando que ele vai aprender, qual a teoria que fala sobre isso? Humanista, é a teoria humanista, e aqui também, é a abordagem humanista, por quê? Porque, nessa relação de professor e aluno, o aluno vai fazer escolhas responsáveis, o aluno vai ter uma liberdade para o aprender, e a outra coisa, autodirigir, autogestão, isso aí, gente, é da teoria humanista, porque o homem é o centro do processo de aprendizagem, então, o homem tem capacidade para escolher, o homem tem possibilidades de autogerenciar a sua aprendizagem, então, isso está dentro da humanista, essa questão, esse item, dava para responder com base naquela teoria humanista lá atrás, então, vamos para frente, vamos colocar aqui o número 2, o número 2, para dar sequência, a matéria a ser aprendida, deverá ser dividida em pequenos passos, para dar possibilidade do reforço, durante todo o processo de aprendizagem, opa, nós vamos ter pequenos passos, nós vamos ter um reforço durante todo esse processo, e quando a gente fala disso, estamos falando de que? Comportamentalista, comportamentalista, porque a comportamentalista, ela vai se basear exatamente nesse passo a passo, nós vamos moldar esse comportamento, como? Utilizando o reforço, reforço positivo, reforço negativo, e com esses pequenos passos a serem dados, nós vamos moldando um comportamento, não é a questão de modificar, de alterar comportamentos, não, mas é de moldar comportamentos, e para que esse comportamento seja moldado, nós vamos ter um passo a passo, a ser utilizado, para conseguir resolver algum problema, alguma atividade, e isso é aprendizagem. E por fim, uma metodologia ativa, crítica e dialógica, que favoreça a formação humana, a partir de uma relação horizontal, de pessoa a pessoa, de modo que o educando perceba o sujeito ativo, e seu processo de aprendizagem. Quando nós temos relacionamento, horizontal, pessoa a pessoa, metodologia dialógica, que parte do diálogo, criticativa, nós estamos falando de que? Teoria interacionista, não é, gente? Teoria interacionista, que vem lá de Vygotsky, nas suas concepções de interagir, mas aqui nós temos a abordagem sociocultural, mas lembra do outro nome que eu falei para vocês? Que ela pode aparecer? Como sociocultural, sociocultural, sociohistórico, então, essa sociocultural, a sociociedade, interações, olha o sociocultural, e o cultural, porque são várias culturas, são pessoas diferentes, culturas diferentes, e relacionamento diferente, então, com base no relacionamento, horizontal, de várias pessoas, juntos, no mesmo lugar, para aprender a interagir, nós vamos ter abordagem sociocultural. Então, o item correto, gente, item é 3, 2, 1, 4, para fechar esse momento. Deixa eu aparecer de novo para vocês aqui. E aí, gente, me fala sobre o que vocês acharam dessas teorias da aprendizagem. Foi difícil? Foi difícil de acompanhar? É um pouco complexo, eu admito, e eu acho que vocês vão concordar comigo, mas, é possível, é possível aprender, é possível entender, é possível aprofundar, porque assim, nós temos, de fato, algo que vai fazer com que eu fique à frente dos outros candidatos. Teoria da aprendizagem e tendências pedagógicas são conteúdos que são mais complexos. Porém, entre essas duas, eu volto nas teorias da aprendizagem como algo mais complexo. E nós temos essa condição de aprender, de utilizar os mapas mentais, de resolver questões, de utilizar métodos que vão nos fazer acertar todas as questões que caírem sobre teoria da aprendizagem. Ah, pode ser que eu tenha dúvida ali de um ou outro item, tudo bem, mas, quando você tem a noção geral das teorias, você consegue aprender. E essa questão, essa última especificamente, vem lá de Mizukami, né? Então, se você não conhece Mizukami, precisa conhecer Mizukami. Qual é o grande X da questão? Ter esse conteúdo de uma maneira facilitada, de uma maneira mais simples. Mas, às vezes, quando você vai ler um livro, sozinha mesmo, é difícil compreender, a leitura extensa, é cansativa, os livros têm mais de 100 páginas, tem livro que tem mais de 200 páginas, e é cansativo, você vai ler um livro inteiro para aprender só aquele conteúdo. Então, você deposita muito tempo para aprender aquele conteúdo, só que os demais, os outros conteúdos que estão sendo necessários a aprender também, eles ficam ali de lado. Até você terminar de ler o livro, até você conseguir entender tudo, você perdeu muito tempo. Então, gente, qual é a estratégia? É você investir exatamente nas palavras-chave, investir nos mapas mentais, nas anotações, em videoaulas que já apresentam esse conteúdo, em cursos. Por que eu falo do curso? Eu fiz vários cursos preparatórios para concurso, e não me arrependo disso de maneira nenhuma. Eu investi muito porque eu sabia que pegando aquele conteúdo já pronto, porque alguém já leu, alguém já leu, alguém já apresentou, alguém já estudou, já preparou tudo, já destrinchou, já tem ali a síntese de todo esse conteúdo, e com isso eu tenho mais facilidade, mais praticidade para entender de fato o que cai. Quando a gente vai estudar a LDB, por exemplo, a LDB, ela tem muitos artigos, mas não são todos que caem. Quando você vai de fato olhar nas questões de concurso, 45 artigos são os que mais aparecem na prova, ou seja, menos da metade. Mas quais são esses artigos? Como que você sabe disso? Onde que você vai encontrar isso? Será que você vai ter que olhar em todas as provas passadas? Não. Você aprende isso com alguém mais experiente, alguém que já passou, alguém que já entende essa questão do concurso, que já está dentro, que está estudando constantemente, e isso ajuda você a ganhar tempo na sua preparação. Então, eu estou falando isso para vocês porque quando nós temos uma boa preparação, com investimento, sem medo, com tempo, com preparação de qualidade, você fica mais próximo do seu resultado. Então, gente, a saída para se preparar para concurso não vai ser ler todos os livros de todos os autores que vão falar de várias teorias, não. É você conhecer os caminhos, as estratégias, os caminhos que, de fato, vão aparecer nessa prova. Vamos falar de projeto político-pedagógico? São mais de 100 autores que falam sobre esse tema, mas quais são os que mais caem lá na prova do concurso? Será que nós sabemos? Opa! Vou deixar isso para responder amanhã. Amanhã eu vou te dar várias dicas, tá bom? O que é que caia na prova? E vou te contar uma novidade amanhã também. Então, você não pode faltar amanhã. Meio de meia nós vamos estar aqui, novamente, é o grande final e o fechamento da semana didática. Você não pode deixar de participar. Olha o que eu estou falando. Não deixa, porque amanhã é uma novidade muito boa, excelente, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai ser um passo gigantesco para a sua aprovação. Beleza, gente? Então, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente se vê novamente. Quem ainda não nos segue no Instagram, que ainda não nos segue? Está aqui, eu vou colocar na tela, está lá, arroba educare.ce dá o seu like aí se você ainda não deu, se inscreve no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos, clica no sininho e coloca lá todos. Esse sininho ele vai notificar sempre que o vídeo for lançado. Clica no sininho para que você fique atento a tudo que for aparecendo. Quando você assistir os vídeos, as aulas, comenta lá o que você achou da aula, deixa o like. Por que comentar e deixar o like? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante, é relevante e sempre que ele for lançado ele vai direcionar esse vídeo para você. A notificação, tem conteúdo novo e esse é o feedback também sobre o nosso trabalho. Se está dando para acompanhar o conteúdo, se está dando para entender se você está gostando ou não, se eu preciso mudar a abordagem, se está legal, enfim, com esse feedback nos comentários e nos likes, a gente vai entender que nós estamos de fato alcançando você com esse conteúdo. Então, ficando claro isso para todo mundo, a gente encerra esse momento, encerramos o quarto dia e partimos amanhã para o grande final e fechamento para seguir o nosso jogo da vitória, o jogo da aprovação, o jogo do resultado. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que se fez presente. Kaline, Gleciane, Beatriz Bandeira que esteve conosco também, boa tarde Bia, Rochelle, Clébia, Marilene, todo mundo que passou por aqui e que aproveitou, aprendeu. Então, deixe seu comentário aqui no chat para eu entender que você conseguiu acompanhar tudo e conseguiu aprender e com isso nós vamos finalizando esse momento. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, bons estudos, preparação, amanhã a gente se vê de novo aqui no EGMEA para concretizar e finalizar o nosso evento. Um beijo e no EGMEA